Na manhã da última segunda-feira, o comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, o Coronel Almeida, presidiu a solenidade de troca de comando do 7º Batalhão, onde o Major Davidson Souza Bispo assumiu o comando da unidade, que antes era comandada pelo Major Robson. Vou até um papo com o Major Bispo, o Major Robson deixando o comando, o Bispo assumindo. É uma felicidade muito grande, porque o Bispo tem uma história muito grande com o município de Ariquemes. Quando fiquei sabendo que era ele, fiquei muito feliz, porque eu ouvi a história dele na escola Chico Mendes, na trajetória do município de Ariquemes, e ele chegou aqui agora há pouco, ele me falando, com 10 meses de vida no município de Ariquemes. Então ele tem uma história, uma ligação muito forte com o município de Ariquemes, estudou no Garimpo também. Acho que um dia, claro que é importante para nós ter o senhor como comandante do 7º Batalhão, mas acho que uma história de vida realmente, algo maior para o senhor comandar o batalhão da cidade que realmente o senhor cresceu, se formou e criou um laço e uma história. Para mim é uma grande honra ter sido convidado pelo Comando-Geral para assumir o batalhão. Foi a minha primeira unidade, eu trabalhei aqui como aspirante, tive oportunidade de servir enquanto oficial aqui. E, além disso, servi a minha cidade. Então foi a cidade que eu escolhi, eu digo assim, eu não nasci aqui, mas tive o privilégio de vir para cá pequeno e ter todos os meus amigos, os meus familiares, a minha filha nascida aqui. Então, para mim é um dia de comemorar. E um dia de me colocar à disposição mais uma vez da sociedade aqui de Ariquemes e da nossa região, mais uma vez à disposição para tentar servir bem e servir sempre. Vou fugir um pouquinho do tradicional, se passava algum dia pela sua cabeça lá atrás, que chegaria aonde chegou? Na verdade, assim, eu tenho uma grande dívida e eu acredito que todos têm que se colocar nessa condição, porque eu tive grandes educadores, grandes professores, grandes colegas, grandes amigos e grandes familiares que me fizeram colocar um objetivo. E o objetivo era ocupar uma função importante dentro da nossa cidade, não só por ocupar, mas de tentar melhorar em algum aspecto a vida do nosso povo. Então, isso que eu fiz na direção do Colégio Tiradentes, fui o primeiro diretor, e esse é o meu objetivo aqui à frente do sétimo batalhão. Tentar, na medida das nossas limitações, melhorar alguma coisa, influenciar na vida das pessoas e trabalhar para que nós consigamos ser a melhor segurança pública aqui da região, servindo bem a comunidade e reprimindo sempre o cidadão que não estiver de acordo com a lei. A região você conhece bem, filho da terra, isso é uma vantagem muito grande, né? Sim, sim. Eu tenho essa facilidade, isso que mais me motivou, além de todos esses aspectos, quando eu recebi o convite, porque a LQM é a nossa casa. Então, eu tenho muita facilidade, conto com o apoio dos nossos 353 policiais, eles estão tão felizes quanto a nova equipe de comando, e eu acho que é uma receita que vai dar certo. A gente vai conseguir fazer um trabalho atendendo bem, como a gente sempre atendeu a nossa comunidade, e indo para cima mais uma vez da criminalidade. Você assume o comando num momento de um desafio muito grande, né? Nós temos uma pandemia pela frente, que acaba afetando outros setores, outras áreas também. Quer dizer, esse ano nós torcemos realmente para a vacina dê certo, que tudo transcorra e volte à normalidade, mas é um ano de muito desafio. Sim, mais um ano atípico, né? 2020 e 2021 se inicia aí com as dificuldades típicas da pandemia, mas a Polícia Militar, ela já conseguiu aprender a trabalhar, aprender a garantir a segurança do pessoal interno e do povo durante esse período trágico, e ajudar. Nós estamos aqui para ajudar, nós não estamos simplesmente para reprimir, mas ajudar a vida das pessoas, ajudar a economia que se restabeleça, e que isso possa ser menos traumático possível, né? Então nós já estamos estudando junto com a comunidade, junto com os nossos colaboradores, para que a nossa atuação seja para somar. A participação da sociedade é fundamental importância, né, Major? Quer dizer, a polícia, ela não tem uma bola de cristal, isso sempre é repetido porque conclama a sociedade para se formar um elo de parceria. Isso mesmo. Nós atuamos com essa parceria com a sociedade, com as outras instituições, né? Nós temos aqui um laço de grande amizade com o Judiciário, parceria, Judiciário, Ministério Público, as demais polícias, né, agências de segurança pública, e essa interrelação aí de várias agências com o objetivo de melhorar a vida do povo. Então ligue, se tiver algum problema, ligue para a Polícia Militar, nós estamos aqui para servir. Se tiver alguma denúncia, ligue para a Polícia Militar, porque nós funcionamos 24 horas e vamos continuar. Bom, parabéns. Seja bem-vindo ao município de Ariquemes novamente. Vale salientar que é um filho da terra, assumindo o comando do 7º Batalhão. A sua mensagem à população de Ariquemes e região. A nossa mensagem é conte conosco. Nós não teremos nenhum medo de ir para cima da bandidagem, mas a nossa principal missão é servir bem o cidadão. Então, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado a Ariquemes por me receber tão bem, e nós vamos tentar sempre elevar o nosso nível e alcançar essas expectativas. O consalter realmente foi embora do município de Ariquemes, atuar em outra localidade, deixou muita saudade. Agora, retornando para o município de Ariquemes, muito elogiado pelo Major Bispo, fez questão de enfatizar que trouxe o consalter com ele para esse desafio à frente aqui do comando do 7º Batalhão. Primeiramente, consalter, seja bem-vindo novamente ao município de Ariquemes. Você tem um carinho muito grande pela tropa, pela sociedade, e por nós também da imprensa, viu? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Realmente é uma felicidade muito grande a gente estar retornando para Ariquemes. Ficamos aí dois anos em Porto Velho, no 5º Batalhão e no Centro de Ensino. E agora, muito feliz com esse retorno, com um grande amigo que é o Major Bispo. A gente realmente corre nas veias aí o sangue de Ariquemes, embora não nascia aqui, mas o carinho que a gente tem pelo Vale do Jamari é muito grande. Se a gente tem alguma história na nossa carreira, se a gente fez alguma coisa, foi aqui no Vale do Jamari. Então, a gente fica muito feliz de retornar, voltar para casa com os nossos amigos aqui. Vale salientar que vocês conhecem muito bem essa região, isso é muito importante, né? Sim, a gente tem alguma vivência aqui, nessa nossa curta carreira ainda, mas o que a gente viveu foi aqui. Então, a gente conhece alguma coisa, a gente tem essa proximidade com o Vale do Jamari. Importante a participação da sociedade, como sempre, né? Essa união com a Polícia Militar. Sim, com certeza. A comunidade, a sociedade aqui da região de Ariquemes e Vale do Jamari como um todo, a gente conta com a parceria da comunidade para a gente poder desempenhar um trabalho acontento que realmente merece aqui a nossa região. Sucesso da empreitada e a sua mensagem à população de Ariquemes. Muito obrigado, muito obrigado. Como a gente já falou, a gente conta com essa parceria da comunidade, a gente está aqui servindo e protegendo a comunidade do Vale do Jamari, sediados aqui em Ariquemes e as localidades aqui em torno. O Coronel Faria, ilugiado pelo Bispo, falando que o Coronel realmente é um paizão para a tropa, uma pessoa que passou muita experiência para ele e para outros. e seria uma honra para ele assumir o sétimo batalhão de Polícia Militar ao lado do Coronel Faria. Um dia importante. Nós temos o Bispo que tem uma trajetória muito forte com o município de Ariquemes. Chegou em Ariquemes com 10 meses de vida e cresceu com a cidade. Bom dia, bom dia a todos. O Bispo é um filho da casa, né? Como costumamos dizer. E o batalhão se alegra. E acredito eu que esse momento vem coroar a carreira do Major Bispo. Ele que é de Ariquemes e frequentou também a Guarda Mirim, que é um projeto da Polícia Militar bastante antigo aqui em Ariquemes. E trabalhei com ele aqui. Era o comandante do batalhão. Ele chegou aspirante. Ele e o capitão consalta também. E trabalhamos juntos. É um oficial que gosta de todo o respeito, toda a admiração, toda a confiança do comando regional 4 e também do comando da corporação. E vim até então desenvolvendo uma função importantíssima na SESDEC como assessor lá do nosso secretário de Segurança, Coronel Pachá. E o Bispo começa agora mais uma trajetória, mais uma caminhada aqui em Ariquemes assumindo o comando do batalhão. Estamos felizes, contentes com o retorno do Major Bispo à nossa região. E um ano de muito desafio ainda. Temos uma pandemia e a Polícia Militar tem feito um trabalho fantástico no ano de 2020. E não será diferente neste ano. É como se o 2020 não tivesse terminado, né, Ricardo? E continuamos o trabalho. Infelizmente, ainda nessa situação, perdemos um policial militar da reserva antes de ontem para ontem. O sargento Almerito estava na reserva, faleceu, estava no CAR. E outros policiais também da reserva e alguns da ativa. Grande parte da tropa, uma boa parte da tropa também já passou por essa enfermidade, né, acusaram aí o Covid, já se recuperaram. Muitos estão se recuperando. Passei por isso também, como você e muitos daqueles que estão nos ouvindo. Nós nos entristecemos com as vidas que se perdem, que Deus venha consolar as famílias e venha nos abençoar o nosso trabalho, o trabalho de vocês, que estão o tempo todo cobrindo, trazendo todas as informações, o trabalho das autoridades, né, de saúde principalmente, e que possamos realmente ter um ano melhor do que foi o ano passado. E esse é o nosso desejo. A sua mensagem à população de Ariquemes vale enfatizar que esse elo de ligação entre a Polícia Militar e a população tem feito a diferença. As denúncias, as informações para a Polícia Militar têm sido muito importantes. Da mesma forma, eu quando comandava o batalhão sempre dizia isso nas minhas entrevistas. Com o Major Bispo não é diferente, o Major Robson também não foi diferente. O Major Robson fez um grande trabalho, uns dois anos e dois meses que passou no comando do batalhão. Um oficial que trabalhou muito, muito imbuído, cumpriu a missão e a ele também os nossos agradecimentos. Da mesma forma, os portões, as portas da Polícia Militar em Ariquemes estão sempre abertas, estarão sempre abertas para a comunidade e essa proximidade, ela nos ajuda cada vez mais essa relação de confiança com a comunidade a desenvolvermos um trabalho melhor a cada dia. Vocês que acompanham toda a solenidade no sétimo batalhão de Polícia Militar, nós temos o Sargento Altair que sempre dedica um espaço muito importante que é para a leitura da Palavra de Deus. Eu acho que esse momento, Altair, é o mais importante realmente onde se alimentamos e ouvimos a Palavra do Senhor. Com certeza, né Ricardo? Assim como a passagem de comando, assim como as comemorações militares, né? Mas nós somos militares, somos seres humanos, né? Somos sociedade, somos pessoas, né? Filhos de Deus, né? Então, este momento é muito importante, né? Onde rapidamente levamos os militares a uma reflexão da vida com Deus, como está a nossa situação perante o Pai, né? Que apesar de sermos bons profissionais, assim como eu sempre falo na sua matura, precisamos também ser bons cristãos, né? Bons cristãos. Precisamos servir a Deus com integridade de coração também, né? E por isso a importância deste momento, né? Onde leva aí todos que estão presentes a uma rápida meditação, uma rápida reflexão de como está a sua vida perante Deus, né? Parabéns, viu? Porque realmente é uma responsabilidade, acho que uma das maiores responsabilidades, viu? Parabéns e sucesso para você. Obrigado, bom dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.